Minha mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém que acreditava em Deus e me ensinou a importância no amor. Ela me ensinou a respeitar a amizade e o amor em todas as coisas deste mundo. Mas o que é isso? Parece que estou tendo nenhuma alucinação, parece cristais de neve. É isso mesmo. No lugar onde eu percebi o meu treinamento de cavaleiro, entre o mar e o norte e o Ártico, a neve caiu em forma de cristais. A neve sentilante no céu parece joia brilhando no ar, mas essa beleza também representa o frio e a morte dos seres vivos. O povo do Ártico, com uma mistura de terror e orgulho, chama o fenômeno de um dia. Que uma chuva de diamantes caia sobre você e me congele para sempre! Esse é o poder de sirve! Ah, de diamante! Somente aqueles que desistiram de viver acham que os sonhos serão possíveis. Para nós, os sonhos jamais serão possíveis. Se você acredita mesmo em seu sono e batalha por ele, ele se tornará realidade. Mas para isso, você precisa de muita coragem. Aplausos Aplausos Aplausos